E aí galera Macedê, tudo bom? Você que tá chegando agora, se inscreva aí, se inscreva aí embaixo, junte a galera Macedê, beleza? Galera Macedê, eu tô vindo nesse vídeo pra convidar vocês do maior evento do Espírito Santo, que vai ter, evento automotivo do Espírito Santo, que vai ter aqui no Espírito Santo, do Senai do Espírito Santo, tá? E eu fui convidado oficialmente pra cobrir o evento aí, oficialmente, vai ter meu banizinho lá do evento do canal Oficina Macedê, galera, tô muito feliz por isso. E agradeço ao Senai pela sua oportunidade. Então, é o segundo workshop técnico em manutenção automotiva, vai acontecer dia 27, 28, 29 de julho, tá? Na quinta vai ser de 15 às 22 horas, na sexta vai ser de 15 às 22 horas também, e no sábado vai começar de 9 às 17 horas, tá? Participação especial do piloto César, o piloto do programa Autosport da TV Globo. Vai ter, ele vai fazer uma palestra lá, tá? E pra você, jovem, daqui do Espírito Santo, vai ter, você jovem, adulto, né, vai ter os mini cursos, os mini cursos. As inscrições, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, as inscrições vai ter na descrição dos vídeos aí, tá? Aí vocês procuram ver o site, vai estar tudo aí embaixo aí, tá? E vai ser gratuitamente. Você pode levar a sua família, que vai ser gratuitamente. Vai ter uma feira automotiva lá também. Vai ter várias coisas, né? Pra gente adulto, a gente vira criança de novo. Ver ferramenta, ver aquele carro lá desmontado. É muito bacana. Pode levar você e sua família, que é um ambiente legal. E você pode levar e pode ficar tranquilo. Quando tem estacionamento, vai ter também estacionamento gratuito, que é do outro lado da pista, que é no... Alves Cabral, tá? Então, você não precisa ficar preocupado também com o seu maquinário aí, beleza? Então, galera, é muito importante, é muito legal o Senai estar fazendo esse evento. Aqui no Espírito Santo. O maior evento automotivo aqui do Espírito Santo. Isso ajuda, porque na nossa área mecânica, né, é muito carente nessa parte. Então, cada vez mais vai fortalecendo. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa, alguma informação aqui pra vocês. Eu já falei de estacionamento gratuito, no Alves Cabral. Galera, então, agora eu vou deixar isso aqui, vou falar de mim agora. Falar um pouco como foi importante também o Senai pra mim, pra minha vida aí. Galera, esse daqui... Deixa eu colocar aqui. Eu acho que vai estar colocando aqui do lado aqui. Esse daqui foi um curso de mecânica automotiva, tá? Que eu fiz no Senai, em parceria com o Aika. A gente fizemos esse curso do Senai. Como que é importante... Fico orgulhoso de ter esse quadro lá na parede. Tem mais, tá? Esse aqui eu separei uns, porque tem muitos lá na... Ainda eu tenho que separar um espaço lá pra colocar meus cursos. Esse daqui... Ah, tá. Aquele ali, esse daqui, voltando aqui rapidinho pra não esquecer. Esse daqui foi o que eu aprendi também, mexer motor AP. Aprendi várias informações de mexer motor AP. Esse daqui, tá? Aqui tá esse vídeo aqui, ó. E vai estar na descrição do vídeo também. Tá aqui. Galera, esse daqui foi feito em 2002. Suspensão em 2002. Suspensão em direção em 2002. Feito no Senai. Também. Me orgulho também que eu aprendi muita coisa nesse curso, tá? Essa parte de suspensão, aprendi demais. Já são mais de 15 anos, né? 15 anos. Como passa rápido. Você, jovem, que procura lá no Senai. Procura ver os cursos que tem lá no Senai. Tem muito curso. Agora tá começando a ter muito curso. Tem vários cursos na área automotiva. Você vai aprender muito, tá? Sempre a galera aí incentivando. A galera que... Pô, eu tô começando agora. Incentivando pelos seus vídeos. Você pode procurar o Senai do Espírito Santo. Você vai ter... Você vai ter alguns cursos lá, tá? Ter curso de mecânica. De mecânica. Galera, espero que compareça lá. Tô convidando você. Todo o Brasil também. Além dos meus conterrâneos aqui do Espírito Santo. E todo o Brasil que parecem em peso lá no Senai do Espírito Santo. Aqui no Senai. Ele fica localizado em Vitória, tá? Galera, muito obrigado aí. Não esqueça do like. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui na oficina Macedê. Tá? Valeu galera. Obrigadão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho